Ah, eu queria mostrar meu controle pra você. Controle? Sim. Meu Deus do céu. Pode mostrar? Pode. Mas você não vai pular, não? Não, não. Mostra, acho que eu vou pular, vai. Pode. É qual o controle? É isso aqui, tá ligado? Tipo, eu tenho esse controle aqui. Tipo, é um pouquinho bonitinho. Oxi. O quê? O quê? Eu não... Tá bonitinho. Você gostou desse controle? Você apertou aquele botão? Aí, coisa lá o negócio. Eu não entendi por que você se assustou com ele, assim. Não imaginava que o controle é pequeno, não, sabe? Ah, você achou que era o maior. Tava achando aquele controle aqui, né? Vou te mostrar. Tipo, tem esse aqui, só que esse aqui, ele é do LED do CPU, tá ligado? Esse daí é massa também. Você gostou desse? Gostei, eu tô suando, velho. Você tá suando? Ah, eu vou te mostrar de verdade logo. Eu queria te mostrar mesmo, era esse aqui. Tipo, tem esse relógio aqui, ele marca as horas, tá ligado? Você gostou dos meus objetos? Quase mesmo. Não era o que eu esperava, mas... Ah! Eu esperava que... O outro controle... Ah, não, só tem esses aqui. Mas se quiser, eu te mostro outro controle pessoalmente. Quero ver. Será que ele tem pilha ou suplicinha aqui? Tem. Dura dois minutos. Essa pilha é muito fraca, meu controle. Às vezes um minuto também, às vezes também leva uns 30 segundos. Deixa eu te mostrar meu controle. Remote? Não, é um controle diferenciado, pô. Você não é? Pode te mostrar? Sério? Ele é pequeno. Ele tem luzinha? Não, é sem luz, ele. Posso te denunciar, hein? Não, eu vou te mostrar aqui, pô. É isso daqui, tá ligado? Olha só. Controle, pô. Controlizão top. Ah, eu sou ganho até todo o ar que eu tinha. Sou sugaço. Você não é louco? Eu sou puro. Eu sou um rapaz limpo de coração, de alma, de espírito. Na verdade, o que eu queria mostrar mesmo era isso aqui, tá ligado? Tipo, esse controle aqui, ele é bem menor do que o outro. O que? Você se assustou do nada. Tanto! O que, pô? É só o controlezinho, tipo, ele... O que, você achou que era outro controle maior? Eu não tenho não, tipo, controle maior, não.